Fala galera, Maicon Marinha aqui com vocês pra mais um vídeo E hoje eu vim trazer mais um vídeo, mais um review E vou estar mostrando pra vocês tudo sobre essa caixinha de som aqui A Go 4 réplica, né? Vou botar aqui Go 4 Pro Então pra você que de repente nem conhecia a original ainda Eu já tô com a réplica pra fazer um vídeo pra vocês Pra mostrar tudo sobre essa caixinha de som Então se você quer saber tudo sobre ela Fica até o final desse vídeo que eu vou colocar ela pra tocar também E te mostrar todos os detalhes E se você ainda não se inscreveu no canal Não esquece de inscrever e deixar aquele like Pra dar aquela força pra gente, né? Então, bora pro vídeo Então galera, aqui ó, está a nossa caixinha de som Tá? Uma caixinha aqui ó, de plástico Aqui a gente já pode notar, galera Pra quem ainda não sabe Eu já tenho um vídeo da original aqui no canal Então é importante que você se inscreva Pra você não perder nada, tá? E a Go 4 original, ela não vem mais nessa caixa aqui Essa caixa aqui é da Go 3 Então a Go 3 ela vinha na caixa assim, transparente Onde você conseguia ver ela pro lado de dentro Tá? A Go 4 original, ela vem numa caixa de papelão Posso dizer assim E ela é toda fechadinha, você não consegue ver o conteúdo dentro dela Então, de cara você já consegue ver uma diferença, né? E já consegue ali identificar que não é uma Go 4 original, tá? Porque a Go 4 foi na caixa de papelão, a Go 4 foi na caixa de papelão original E aí galera, olha só O ponto de exclamação é a marca registrada da JBL, né? Também temos aqui uma alcinha Os botões, a parte de cima aqui dela E na parte de baixo Temos também aqui essa proteçãozinha, né? Como se fosse o pé dela Pra que evite de estar sendo ali arranhado, né? E aqui galera, a gente pode ver Olha só Essa proteçãozinha aqui, né? Isso aqui fecha pra quê? Pra poder proteger de água Proteger de poeira Então, é bem legal isso daqui E ela tem também entrada pra cartão de memória Entrada pra pendrive E a sua entrada do carregador Galera, apesar de ser uma réplica Nas originais você não vai encontrar essas entradas aqui Entrada pra pendrive, pra cartão de memória Então, eu acho que é um ponto bem forte, né? Que eu acho que as originais deveriam ter, né? Porque é bem importante que tenha Porque ainda é utilizado O cartão de memória O pendrive Tem pessoas que ainda utilizam muito Apesar de hoje em dia ter já várias plataformas Onde você vai conectar o seu celular, a caixa de som Beleza? E galera, o mais é isso daí Parte de trás aí pra vocês E agora a gente vai estar colocando ela pra carregar Pra poder a gente escutar o som dela Tá, galera? Lembrando que eu tenho a original O vídeo original dela E eu tenho a caixa original Eu vou estar trazendo pra vocês aí Se vocês quiserem, deixem nos comentários A comparação lado a lado Faço um vídeo completo pra vocês Comparando as duas A réplica e a original Então, é isso aí Vamos agora colocar ela pra tocar, galera Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 E isso aí Eu assim Pra um ambiente fechado Dependendo do valor que você pague Ela tá Lembrando que que eu não estou Incentivando ninguém A comprar produto réplica Tchau! Estou mostrando o produto e falo a minha opinião Então assim Se você tirar essa marca aqui Que dá para tirar Ela vira uma caixa de som normal Ela passa a ser uma caixa de som Aliás Deixa de ser réplica Porque ela é réplica devido a ela ter Essa marquinha aqui Então assim, uma caixa de som Dependendo do valor que você pague Vale a pena você ter uma caixinha dessa Na sua casa, você está escutando Você está carregando o que você quiser Põe uma pracinha, você pendura ali na bicicleta E vai embora, tá galera? É claro que não tem aquela qualidade JBL Até porque você vai encontrar aí na faixa De 70, 80 reais uma caixa de som Dessa daqui, então você não pode Cobrar uma qualidade de uma caixa De 300, 400 reais, não tem como Então, no mais é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal E deixar aquele like para dar aquela força para a gente Beleza galera?